E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Fall Guys, dessa vez pra ver a skin aí de hoje, que é basicamente uma que tinha no Prime, só que agora com outra cor. Se eu não me engano ainda era branca, né? Mas ainda tá bonita. Eu que tô estragando ela com essa cor aí, nada a ver. E esse olho aí, peraí. Aí, olha que diferença, rapaz. Oxê. Então vamos só ver lá no gameplay, pra vocês terem uma noção melhor. Então tá aí, ó. Ficou bonita, cara. E não é tão cara, né? Uma coroa a cada parte, até que tá bem seque. Mas espero que vocês tenham curtido. Não esquece de comentar também o que vocês acharam da skin e do vídeo. E um agradecimento ao Vinicius12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Valeu. E foi.